A polícia do Brasil e do Paraguai trabalharam em conjunto para recapturar um preso que fugiu da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. O criminoso estava no país vizinho e foi entregue às autoridades brasileiras nesta manhã. Fidel Bavarenga e Clayton Souza na tela do BG. Um forte esquema de segurança foi organizado para receber o preso. Lindomar Ortega estava foragido da Penitenciária Estadual 2 de Foz do Iguaçu desde setembro do ano passado. Ele cumpria pena por roubo, homicídio e porte ilegal de arma. Na época, seis conseguiram escapar do presídio. Um deles foi recapturado no mesmo dia. Quatro presos continuam foragidos. A suspeita é que eles também estejam no Paraguai. Por isso, a polícia brasileira e do país vizinho prometem uma investigação integrada para recapturar esses criminosos. Todos aqueles seis eram perigosos e continuam na nossa lista de emergência, nossa lista de prioridades à prisão deles. O crime não respeita fronteiras e é importante que a polícia esteja junta, principalmente nessas recuperações, nessas prisões internacionais. Lindomar Ortega foi encontrado numa casa em Presidente Franco, junto com outros criminosos paraguaios, durante uma operação da Polícia Nacional. Ele chegou a apresentar um documento falso para fugir do flagrante, mas foi identificado pelo sistema integrado entre Brasil e Paraguai. É muito importante essa colaboração do comando tripartite, porque podemos fazer esses tipos de prisões sem muitos trâmites burocráticos.